Oi, Bela! Tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui nesse fuazinho, né? Porque eu vim pela primeira vez fazer alongamento de cílios. Então vamos mostrar o antes para vocês, ó, como que é o meu cílio. Então eu quero que ele fique mais alongado, assim, pra cima, com a curvatura, ó. Eu nunca fiz, eu sempre quis fazer e nunca fiz antes, porque eu tinha medo de ter alguma reação, alergia, sei lá. Porque eu sou uma pessoa que tem alergia de várias coisas, até de rena. Algumas vezes que eu fiz me deu alergia feia, ficou tudo empupocado. E daí eu fiquei com medo do alongamento de cílios também, de me dar algum tipo de alergia, né? Porque cola e tal, mas eu vi que não tem contato com a pele, que cola somente em cima dos cílios mesmo. Então vamos lá, hoje bateu aquela coragem, consegui um horário, estou aqui, então eu vou fazer e depois eu volto com o resultado pra vocês, tá? Bom, pessoal, voltei com o resultado e olha esses cílios, olha isso, vou fechar aqui pra vocês verem. Eu realmente estou apaixonada por esse resultado. Então como foi, né? As impressões que eu tive. A aplicação realmente é maravilhosa, porque é super rápido, durou em média uns 30 minutos, tá? E eu não usei o processo fio a fio, porque eu conversei com a profissional, ela disse que o fio a fio usa uma quantidade maior de cola. Então eu perguntei pra ela qual procedimento seria com menos cola e ela falou que o de nozinho, que a gente pega o fio, dá um nozinho nos nossos cílios, a quantidade de cola é menor e ele dura mais também. Ele tem mais durabilidade em água, como na praia e na piscina e foi o que eu escolhi. Então vamos ver aí quanto tempo vai durar, né? E eu gostei bastante, gente, eu achei realmente demais, você não sente nos cílios assim, fica realmente algo bem natural, você não sente nada, não pesa, então isso eu achei um ponto muito positivo. A única coisa que eu não gostei foi a ardência nos olhos, durante e após a aplicação, logo que estava quase finalizando, ardeu bastante os meus olhos, saiu bastante lágrima por causa da cola, então a cola é realmente bem forte, só o cheiro da cola já estava incomodando o meu nariz e daí ficou ardendo bastante o meu olho também. Depois de um tempo parou, ela falou que isso é normal, eu fiquei até com medo de ter alguma reação, mas ela disse que não, que era algo normal, tá? Então realmente eu gostei, eu pretendo sim fazer mais vezes. Eu não gravei dessa vez porque eu não conhecia profissional, primeira vez que eu fui lá, fiquei com vergonha de chegar gravando, mas a próxima vez que eu for fazer, eu pretendo gravar um pouco, mostrar mais ou menos como que é o processo, ok? Eu não estou na minha casa, eu estou na praia, então por isso que está o cenário assim, eu arrumei uma janela aqui, estou segurando o celular que eu queria gravar logo isso para vocês, ok? Então é isso, esse vídeo foi realmente bem rapidinho, eu também retoquei a raiz do meu cabelo e depois eu vou fazer um outro vídeo mostrando para vocês qual tinta que eu estou usando atualmente, que tem bastante pessoas que me mandam nos comentários que gostam da cor do meu cabelo, qual tinta que eu estou usando. Então eu vou gravar um vídeo falando só sobre a cor do meu cabelo, sobre a tonalidade que eu estou usando. Ok? Então esse é o vídeo de hoje, espero que vocês deixem o seu like, se inscrevam no canal, gente, continue se inscrevendo porque a família está crescendo e estou ficando feliz demais com isso. Também sempre comente, eu amo responder vocês, todo dia eu respondo comentário e estou muito feliz com isso. Então é isso, gente, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, velas!